Olá! Se você for a uma livraria hoje e der uma passada na sessão de livros sobre administração, possivelmente você observará uma série de títulos sobre o assunto liderança. Certamente é um dos temas centrais nas teorias de administração e de organização. Porém, o que você possivelmente notará é a carência de títulos que abordam especificamente o papel da liderança Lean, o papel da liderança em uma transformação Lean. Por isso que nós temos a grata satisfação de comunicar o lançamento da nossa mais recente contribuição, que é o novo livro dos Bale, do Fredy e do Michael Bale, que é o Liderar com Respeito. Nessa nova contribuição desses autores, eles nos explicam o que significa Liderar com Respeito. O que significa Respeito? Liderar com Respeito é o contrário de liderar com temor, liderar com medo. É um aspecto central na transformação das empresas. Nós queremos que os líderes tenham capacidade de estimular em seus colaboradores a iniciativa e a responsabilidade por resolver problemas e fazer melhorias no seu trabalho. Escrito sob a forma de ficção, ele conta a história de transformação da presidente de uma empresa de software, que saiu de uma liderança mais tradicional para cada vez mais assumir aspectos da liderança Lean e com isso ajudar a transformar radicalmente a sua empresa. Liderar com Respeito significa ir ver no local onde as coisas acontecem. Liderar com Respeito significa entender as necessidades e apoiar as pessoas a resolver problemas. Liderar com Respeito significa desenvolver a capacitação, os métodos necessários para que as pessoas resolvam os problemas e melhorem o seu trabalho. Liderar com Respeito significa saber ouvir para poder entender melhor a necessidade, para poder fazer perguntas que estimulem as pessoas a pensar. Liderar significa um tipo de líder que está permanentemente aprendendo, não é aquele tipo de líder que já acha que sabe tudo, e sim um líder que constantemente aprende com os seus colaboradores e com as novas situações que são criadas. A partir desse livro, você poderá ter lições muito úteis que vão ajudar você no dia a dia de sua empresa. Para ajudá-lo ainda mais, nós estamos oferecendo um treinamento específico voltado aos temas do livro Liderar com Respeito. Nesse treinamento, além de ter condições de aprofundar e entender melhor o que foi apresentado no livro, você terá condições de entender muito melhor o seu próprio estilo de liderança, quais são os seus principais gaps e o que você precisa fazer para se transformar em um líder que sabe liderar com respeito e com isso ajudará a sua empresa a dar os próximos passos na sua transformação língua. Ele será muito útil para você, ajudará muito você a transformar a sua maneira de liderar, o seu modo de trabalhar com as pessoas e a sua contribuição para o sucesso da sua empresa. Venha participar do treinamento Liderar com Respeito. Ele poderá ser muito útil para você. Aguardo você lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti